Música Hoje vamos falar sobre Parashat Bamidvar e também uma mensagem para Shavuot que neste ano acontece Motzai Shabbat, sábado à noite é Shavuot, da início a Shavuot justamente na semana que lemos Parashat Bamidvar de dia, à noite é Shavuot Eu quero comentar com vocês uma realidade que nós estamos vivendo Muitas pessoas, e se devem ouvir bastante sobre isto A pandemia fez para eles muito mal Efeito Corona, certo? Principalmente na parte, vamos deixar a parte de trabalho, etc Vamos focar-nos principalmente na parte emocional Muitas pessoas ficaram mal emocionalmente com esta questão Do abre e fecha, dos confinamentos e tudo isso E muitas pessoas inclusive entraram em depressão, infelizmente, em tristeza Uma situação de tristeza por causa de tudo isto que avalou o mundo, na verdade Eu não sei jogar a culpa a ninguém É um fato, é um metziut, é uma situação que se está vivendo dia a dia E realmente, a parte emocional afetou muitas e muitas pessoas Talvez nós vamos ter uma dica para isto, certo? Agora, nesta mensagem que nós queremos transmitir A Perashah Bamidbar sempre é lida antes de Shavuot E o motivo disto, o motivo mais conhecido e comum é o que traz um Tosfot Que se fala, a Perashah Bamidbar, fazer uma interrupção Entre Berukotai, que trouxe Asklalot A Bamidbar, Tahel Shanao Birhotea E o ano, está certo? Que se inicia o ano espiritual Aqui em Shavuot, sobre a parte de estudo da Torá Das frutas, que é a referência da Torá Já falamos sobre isso em outras oportunidades Podem ouvir, não vem o caso agora Mas este é o motivo principal Agora, existe aqui uma outra imagem Veja bem Quando você, quando uma pessoa realmente E aqui talvez tenha um ponto de divergência Entre o ponto de vista da psicologia moderna Ao ponto de vista da Torá Quando a pessoa se encontra em uma situação adversa Ele está triste e ele está com um problema Mesmo que seja gigante e grande Quando você fala com um analista Eles, de uma forma geral Estou falando sem exceções De uma forma geral, o ponto de vista é Que existe aqui um problema Você tem que comentar este problema Analisar o problema E tentar continuar a vida Apesar de ser o problema E continuar tocando a vida Isto em poucas palavras O que faz a psicologia moderna Na Torá, presta atenção Teve aqui na cidade Um Rav Apesar de jovem Muito capaz em relação a estas coisas De Corrota Nefesh E da questão de ânimo E psicologia das pessoas E ele deu algumas palestras Aqui na Sinaguas da cidade E a mensagem dele Ele frisou isto de uma forma Mas já está escrito Nos livros É o mesmo sentido E a mesma direção Nós, Am Israel O centro O centro É a Kadosh Baruj Hu Quando você não tem Torá E você fala fora do povo de Israel O centro O centro é a pessoa Eu Eu A pessoa Está com um problema Então Tudo que está em volta Gira em torno dele E então Você tem que solucionar E tentar viver Com esta pessoa Por exemplo Um sujeito que nasceu Um cara que é nervoso O cara é Caça Nervoso Mas e traz o revolver E trazem outros Então Pela psicologia moderna Ele não vai corrigir O nervosismo Ele apenas vai aprender Conviver com esse nervosismo Estou levantando o nervosismo Como exemplo Pode ser outros problemas Se o cara está com um problema De depressão Então ele tem que aprender A conviver com este problema Que provocou a depressão Para ele Por quê? Porque o centro É o ser humano Então tudo está em volta dele E tudo tem que se ajustar Em relação a ele E se tem alguma coisa Que atrapalhe a ele Então ele tem que se desfazer De isso Para ele poder continuar Vivendo e tocando a vida Nos olhos da Torá Nos olhos da Torá O centro é Hashem E Hashem É que você tem que tentar Aproximar-se a Hashem E Hashem é tudo E Hashem é que te colocou Nessa situação Se você acredita nele E Hashem te colocou Nessa situação Para você ter um desafio Não para você Ser enterrado Com este problema Ao contrário Este problema É um desafio para você Para você sobrepuxá-lo E sair para cima E florescer Através do problema E a situação adversa Que você tem Se Hashem nos mandou O corona E esse confinamento E que provocou É para justamente Você aprender A conviver Não só aprender A conviver Sino sair dele Você tem a capacidade Cada Yehudi Tem a capacidade Quando colocam O centro A Kadosh Baruj Hu E a Torá Ele tem a capacidade De sair De qualquer situação E ele tem Condições de mudar Mesmo sua natureza E seu caráter De nascença Que assim ele nasceu Nasceu um cara nervoso Nasceu um cara desarrumado Nasceu um cara orgulhoso Ele tem a capacidade E Hashem Dá para ele As ferramentas E dá para ele A situação Em volta A ferramenta Significa O seu potencial Como pessoa E suas coisas Que estão envolvidas Sua esposa Sua família Etc Tudo isso Ajuda a você A sair Dessa situação E você tem condições Este é o principal E a pessoa Atingindo isto Ele consegue Atingir Uma situação Um nível Uma qualidade de vida Independente Sua situação externa Com questão De parnazá Com questão De saúde Independente Não importa Ele pode estar Em uma bolha Sentindo próximo A Hashem E feliz E contente E Hasbe Shalom Sem depressão E sem tristeza Que essas são as armas Do Yetzirah E do Satã O que tem a ver isto Com Shavuot E Matandorá Na parnazá Bamidbar Nós temos Vários E vários Pesukim Praticamente A parnazá Entera Contando Como estavam Posicionados Os Yehudim O povo de Israel En volta No deserto Como eles estavam Acampados E continuam Pela Shadnazó Também Com os Leviim Também E que estava No centro O Mishkan O Tabernáculo Em volta Do Tabernáculo Estavam os Leviim E em volta Dos Leviim O resto Do povo Oeste Oeste Norte Sul Como podem ver Nos versículos O que nos indica O que Nos indica O seguinte E a pessoa Pode pensar Peraí Peraí O que vocês Querem de mim Eu já rezo Eu já ponho Teferim Eu já como Kasher Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já O que vocês Querem de mim Nós não queremos Lá de você O que Cada Yehudi Tem que procurar E atingir Na sua vida Que o centro Da sua vida Seja o Mishkan Que representa A Shechina Representa A Torah O centro É a Torah Envolta Da Torah São aqueles Que estudam E ensinam A Torah E envolta É a vida O dia a dia Da pessoa Então quando a pessoa Tem esses parâmetros Desta forma O principal O centro É a Torah O que a Torah Permite Eu faço O que a Torah Permite Eu faço E assim por diante Eu estudo a Torah E cumpro o Mitzvot Então quando eu passo O dia a dia O meu trabalho O meu passeio O meu Então é outra vida É outro sentido De vida Outra qualidade De vida Por quê? Porque você sabe Que você está Em questão a Shechina Então quando você Vai comprar uma roupa Então você vai ver Isso é conforme a La Ha Ou não é conforme a La Ha Então quando você Tem um problema Então você A Shechina me ajuda Você está com o centro A Shechina É o centro da sua vida Se a Shechina É o centro da sua vida E a sua Torah É o centro De suas informações Então aí A qualidade de vida muda Tanto o Shalom Bait Tanto o Rinuja Ailadim Tanto o trabalho Seu também É outra Tem outra finalidade Não é trabalhar Para dormir Dormir para comer Não É justamente O trabalho Para poder sentar Estudar Para formar uma família Para que minha família É outra coisa Mais o importante Que é O centro O Mishkan O centro É a Torah Que tinha no Mishkan Qual era a parte Mais importante Do Mishkan O Kodesh Akashim Que tinha no Kodesh Akashim Arca Com as tábuas da lei Com o Sefer Torah Mensagem para Shavuot Meus caros amigos Tanto para homens Como para mulheres Quando o centro É a Torah Quando o centro É a Shechina Quando o núcleo O centro E todo o resto Está em volta Não tem depressão Não tem tristeza Não tem Tem felicidade Tem satisfação E tem tudo O bom e o melhor Independente Do problema Que você está vivendo Independente Da situação Em volta Independente Do momento Pode ser difícil Pode ser mais fácil Mas isso Não vai te afetar Porque você Está com a Shechina E já comentamos Uma vez Aquele famoso Soldado nazista Apontando Uma arma Para um judeu Que estava Dentro de um poço Limpando Limpando A A A A fossa Uma fossa Estava limpando Uma fossa E diz O alemão Diz para o judeu Diz para ele Cadê seu Deus E ele diz Está aqui Está aqui O que significa Está aqui Está aqui comigo Independente Da situação Então a pessoa Então a pessoa Sente Que ele está Próximo A Shechina E se a Shechina Está dando Esse desafio Para ele Essa situação Adversa Porque esse É seu melhor Agora neste momento Para você Vencê-la Se a pessoa Pensa assim Então A sua vida Muda Não apenas Cumprir A Mitzvot De uma forma Mecânica Assim No sentido E isto Talvez seja Uma mensagem É uma mensagem Para a Shechina Agora a gente Recebe novamente A Torá Nesta festa Recebemos a Torá Vamos receber-la Com este sentido Que o centro Das nossas vidas É a Torá E a partir daí Toda A situação Toda A vida A pessoa O sentimento Que ele vive Dia a dia Independente Da situação Muda Apenas Para melhor Shabbat Shalom E Chag Zamech Chegando Na nossa próxima Parada Do calendário judaico A nossa festa De Shavuot Chag Matan Torá A festa Da entrega Da Torá No Monte Sinai E a gente sabe Que nada acontece Por acaso Não existem Coincidências Sempre antes Da festa De Shavuot A gente lê A Parashah Bamidbar A gente está começando O quarto livro Da Torá Qual é a conexão Entre a Parashah Bamidbar E a festa De Shavuot Então Um ponto Que chama atenção É a contagem Do povo judeu Que é feita Novamente Aqui na Parashah Bamidbar E é interessante Uma pergunta Óbvia Deus Ele sabe tudo Ele vê tudo Para que que ele conta E mais de uma vez Algumas vezes Na Torá Deus está fazendo A contagem Do povo judeu Se ele já sabe tudo Para que que ele pede De novo E de novo E de novo Que o povo judeu Ele seja contado Então os nossos sábios Eles explicam para a gente Através de um machal Uma parábola Um grande colecionador De moedas Ele ama Aquela coleção De moedas Ele já sabe Ele já conhece Todas as moedas Ele já sabe Quantas tem Quais são Mas ele ama Tanto aquela coleção Que ele fica contando E de novo E de novo Porque toda vez Que ele conta As moedas Isso traz para ele Uma grande alegria Assim também Na Torá Deus Ele tem um amor Tão grande Pelo povo judeu Que várias vezes Ele pede Para o povo judeu Ser contado Para demonstrar O quanto ele ama Esse povo E isso é A essência de Shavuot O amor De Deus Pelo povo judeu O amor Do povo judeu Por Deus Então é isso Que a gente está Celebrando Nessa data Tão especial Mas tem Um outro paralelo Aqui Muito interessante Vamos ver As palavras iniciais Aqui da Parashah Bamidbar Vai daber A Shemel Moshe Bemidbar Sinai E falou Deus com Moshe No deserto Do Sinai Então os nossos Sábios Aprendem que Dessa expressão Aqui Do começo Do Sefer Bamidbar É para ressaltar Que a Torá Ela podia ter sido Entregue Em qualquer lugar Mas Deus Fez questão De entregar A Torá Para a gente No deserto O que que isso Representa? Existem Dezenas Talvez Centenas De respostas Vamos pegar Duas respostas Que podem ajudar Para Na nossa vida A gente Aproveitar Um pouquinho mais A festa De Shavuot E a nossa Conexão Com Deus O primeiro ponto Que o deserto O que que o deserto Ele representa Para a gente O deserto Representa A gente se Desconectar Do mundo material A pessoa Que ele quer receber Torá de verdade Ele não pode Estar imerso No mundo material Não vamos Confundir a pessoa Viver completamente Isolada Dormir no chão Não é isso Mas a pessoa Não virá Escrava do mundo material Ele saber Usar o mundo material Mais canalizado Isso não é fácil A gente está Hoje em dia Numa sociedade Numa geração Que cada vez Precisa De mais gastronomia A viagem dos sonhos O mundo das ilusões A gente vive Na geração Da Disneylândia Que precisa ter O castelo encantado Não é fácil A gente não se afundar No mundo material A Torá está dando Uma lição Para a gente Muito importante Se você quer Torá de verdade Se faz um deserto Usa o mundo material Mas não seja Escravo completo Do mundo material A gente precisa O dia inteiro Do mundo material Para sobreviver A gente tem que comer A gente tem que beber A gente precisa De uma casa Para morar Um carro Mas a gente tem que saber Autocontrole A gente tem que saber Limites A Torá dá para a gente Justamente Esse limite Para ensinar O que é o principal O que é o secundário Aonde eu devo Investir a minha vida E aonde Eu preciso do trabalho Mas Não é isso Mais importante Não é isso Que a gente veio fazer Essa é A essência De Shavuot A gente lembrar O que é o principal O que é o secundário Quando eu recebi A Torá Isso é para ensinar Que esse é o principal Na minha vida Não adianta A Torá Se entregue Mas para a gente A Torá É aquele O que está guardado Lá naquele armário Às vezes Até está numa vitrine Em exposição A Torá Não é exposição A Torá Não é uma coisa antiga A Torá A gente tem que trazer ela Para a nossa vida Para o nosso dia a dia Então A gente precisa Saber Para poder aproveitar O próprio mundo material Se a gente não tem limite A gente acaba Não aproveitando nada Teve uma vez um menino Judeu religioso Ele foi a primeira vez Lá para os Estados Unidos Uau Lá tem Uma loja de sorvetes Que você pode pegar Sorvete por quilo Na época era novidade Isso ele não conhecia Ele entra na loja Tem mais 35 opções De coberturas Para o sorvete Ele não acredita Então Ele está lá maravilhado Ele pede um sorvete De menta Ele também quer Um de creme E ele também quer O de morango E ele quer A cobertura de chocolate E o granulado E mais a castanha No final das contas Quando ele vai comer O sorvete Não tem gosto de nada Tem tanta coisa misturada Que ele acaba Não conseguindo Ter proveito Do que ele pediu Assim também É o mundo material Se a gente usa Com cabeça Se a gente usa Com equilíbrio Se a gente usa Com autocontrole A gente consegue Ter proveito Verdadeiro Isso representa A entrega Da Torá Ensinar pra gente O que é o principal Como usar O mundo material Pro nosso crescimento Pra ajudar os outros Não de uma forma egoísta Também pensar Como Deus é infinito Na prática Mas a gente insiste A gente acaba Sendo cabeça dura E a gente acaba Tropeçando na vida A Torá Tá dando pra gente Uma sugestão Se você quer mudar A Torá Tem que entrar Dentro de você Anula a tua vontade E permite Que a Torá Ela te transforme Numa pessoa melhor Enquanto você quiser Fazer do teu jeito E não do jeito Que Deus ensinou A gente não vai Tá crescendo A gente acaba Sendo arrogante E a arrogância Causa tropeços Na vida Olha que incrível Teve uma vez Um homem Ele chegou Pro Rabino dele Com toda arrogância E falou Rabino Eu já estudei Toda a Torá Eu tô pronto E o Rabino Virou pra ele E falou Olha Se você já passou Por toda a Torá Eu não tenho dúvida A minha dúvida É se a Torá Já passou por você Isso é Shavuot A gente de novo Receber a Torá O que quer dizer Receber a Torá Em Shavuot Ela já foi entregue Há mais de 3.300 anos Não Todo ano em Shavuot Deus entrega de novo Pra gente a Torá Mas o mais importante Não é só a entrega Da Torá É a gente receber A Torá A gente colocar a Torá Na nossa vida Anular A minha vontade Perante A vontade da Torá Isso é Uma garantia Que a gente vai ter Uma vida muito mais harmônica E principalmente Muito mais feliz Hag Sameer Shabbat Shalom Bom dia pra todos Eu gostaria de compartilhar com vocês Uma mensagem curta E Que essa mensagem Possa Ser repetida na mesa De Shavuot Porque as mulheres preparam Com tanto carinho Tudo na cozinha Seja comida de leite Ou de carne Cada um conforme O costume dele E falta Das vezes Um tom na mesa E eu queria deixar Pra vocês Duas mensagens Aqui Potentes A primeira é a seguinte A gente sabe que Mérito das Morot Que sempre ensinaram a gente Quando pequenos Na festa de Shavuot A gente conhece O fato que a Torá Foi dada Numa montanha pequena As montanhas Começaram a brigar E a Kadosh Barohu Escolheu A menor das montanhas Queria fazer uma perguntinha Pra vocês Por quê? A resposta é óbvia Ramim nos dizem Pra ensinar A humildade Mais um minuto Se fosse pra ensinar A humildade De verdade Então por que não Escolher um vale A U Que é uma depreciação É muito mais humilde Do que uma montanha Baixa Eu acho que a resposta Que tem aqui Queridos É uma mensagem Muito poderosa E de novo Vai falar na mesa Do Yontov Em algum momento Que a Shem Escolheu uma montanha Mais baixa Porque falou o seguinte Tem que ser humilde Mas o Yildi Pra poder viver Nessa vida Cada um de nós Tem desafios Tem algumas lombadas Alguns obstáculos A pessoa primeiro Precisa ser uma montanha Depois que a pessoa Se sente como uma montanha Alguém que é saliente No mundo Alguém que faz a diferença Alguém que sem ele Sem você O mundo não seria igual Como disseram já Nossos sábios Que Desde que você foi criado A Kadosh Barohu Decidiu que o mundo Não consegue mais existir Sem você Ou seja A Shem fala pra gente O seguinte Olha Tem que ser uma montanha Mais Pequena Primeiro O Yildi Precisa sentir uma montanha Depois que ele sente Que ele é uma peça Do quebra-cabeça Desse mundo maravilhoso E sem essa uma peça O quebra-cabeça Não está completo E cada um tem que procurar A função dele Nesse mundo Junto com a Torá Aí sim A pessoa tem que ser Uma montanha Baixa Humilde Eu queria fazer Um segundo e último Comentário Para terminar É o seguinte Tem outra passagem Muito famosa Referente a Shavuot Todo mundo conhece Que o Passuk Eu costumo dizer Que até Qualquer Yildi Ou não Yildi Conhece essa Olhem que interessante Está escrito que Vaihan Sham Israel Negedahar Que o povo Yildi Estacionou Na frente Da montanha Do Har Sinai Para receber a Torá E obviamente Que nossos sábios Percebem que A palavra Vaihan Estacionou Está no singular Não estacionarão Ele estacionou Pergunta Nossos sábios Por que Aí todo mundo Conhece Que está escrito Que a gente Estacionou lá Como um povo único Com união Para receber a Torá Um ingrediente importante Queria deixar uma pergunta Para vocês De lição de casa Foi lá Que o povo Estacionou De forma única E singular Um minutinho Poucos dias atrás A gente saiu Do Egito A gente saindo Do Egito A gente se depara Na frente do mar De repente O povo também Estava junto Um povo só Houve Inúmeras ocasiões No Egito Na saída do Egito Onde a gente Estava como um povo só Porque a primeira vez Que nossos sábios Pulam da cadeira E dizem Uau No singular Que magnífico Que união Mais um minuto Quando a gente Estava na frente Do mar Para atravessar o mar Na saída do Egito A gente também Estava lá Como um povo só Boa pergunta Escutam Na mesa De Yontov E talvez Mande a resposta Para a gente Uma oportunidade Aksamear Festa maravilhosa Para cada um de nós Bom dia Meus amigos Shavuot Está chegando A festa Da entrega Da Torá A festa Onde A gente Se prepara Para receber Toda a força Da Torá Que a gente vai estudar Durante o ano inteiro E assim é Cada festa Vem uma força especial Em Pesach A gente já falou Sobre a Emuná Sobre humildade E em Shavuot A força que vem É a força do conhecimento É a força do estudo Da Torá Assim como também Temos Roshaná Yom Kippur Sobre a força Da Tshuva Do arrependimento Do recomeço Agora A gente está Se preparando Para receber A potência Do conhecimento Que a gente vai desenvolver Durante o ano É interessante Ver como que está escrito Essa mitzvah na Torá Em que linguagem Aparece O preceito A obrigação Da pessoa Estudar a Torá Não está escrito Você tem que estudar Está escrito Vishinantamlevaneha Você vai ensinar O seu filho Isso quer dizer Isso quer dizer Que o conhecimento A essência Do conhecimento É a passagem Para o filho Essa é a mitzvah De estudar É a essência Da mitzvah De estudar É estudar Com o filho Também sozinho Também faz parte Também a mitzvah Não é só mitzvah Como É uma mitzvah Que vale Por todas As outras mitzvot Mas a linguagem Quer dizer A essência Fundamental Do estudo De Torá É estudar Passar A tradição Da Torá Para os nossos Filhos A gente vê isso Em algumas passagens Por exemplo Rabi Shimon Bar Yochai Ele testemunhou Sobre si próprio Na Guimarã Que Ele estudou Muito a Torá Não só Aqueles famosos Doze anos E mais um Que ele ficou Na caverna Estudando Com o filho dele Rabi Elazar Com a vida inteira Desde pequeno Rabi Shimon Bar Yochai Ele Tem opiniões Que ele era Pator Isento Da obrigação De fazer Outras mitzvot Como Rezar Como fazer Shakhliz Minchar Vit Porque ele Só estudava Torá E ele testemunhou Sobre si mesmo Sobre o lugar Que estaria Reservado Para ele No mundo Vindoro No Olamabá Que ele Ficaria Ele E o filho dele No único Lugar Mais especial Do Olamabá O mais perto De Akadosh Barucho Um lugar Onde Dava Para ver Asclapari Ameirá Realmente Um vidro Que dá para ver O próprio Hashem Um lugar Muito Muito especial E apenas ele E o filho dele Teria esse privilégio Uma pergunta Por que ele faz Questão De falar Do filho dele Por que Porque não é Mais uma coisa Eu ter Atingido Um nível Tal de conhecimento A minha vida Inteira É uma coisa Agora eu Junto com Meu filho É uma coisa Totalmente Diferente É potencializado É o objetivo Final É isso que Deus Quer da gente Que a gente Esteja lá Junto Com os nossos Filhos A pergunta É Ok Mas eu Sou dono De mim mesmo Sou dono Das minhas Vontades Das minhas Escolhas Eu posso Eu consigo Sentar Eu consigo Estudar Eu consigo Fazer Todas as coisas Maravilhosas Que estão escritas Na Turá Porque eu sou dono Do meu próprio Livre-arbítrio Agora o filho O filho uma vez Que sai da barriga Do ventre da mãe É uma entidade Separada Ele tem Ele tem As escolhas dele A gente não pode Escolher por outra pessoa Que tenha um Livre-arbítrio Separado do nosso Então Como é que a gente Pode ser cobrado Que o nosso Filho Estude Torá Tanto Ou até mais Do que eu Shavuot Tem um Matfilah Especial Que a gente Faz alguns Dias antes No dia Anterior A Rosh Chodesh Sivan Matfilah Uma reza Composta Pelo Shlach Kadosh É uma reza Muito bonita Muito profunda Que a gente Reza Pelos nossos Filhos Filhos e filhas O bem estar Material Saúde Espiritual E desenvolvimento Da Torá Deles Por que? Porque Estudo de Torá Está ligado Com a educação Dos filhos Não são duas Coisas Separadas E a gente E a gente reza A gente pode rezar Isso todos os dias Não só nesse dia É uma reza Poderosa E a gente tem que rezar Muito por eles Porque A nossa reza Pode influenciar Na vontade Deles Na vontade Do que eles Querem fazer Afinal Muitos de nós A gente Gostava De algumas Coisas Na nossa Juventude Que talvez Não eram As coisas Mais nobres E depois Com o tempo A gente foi Tendo outras Vontades Um pouco melhores Um pouco mais sérias Um pouco mais De adquirir mais conhecimento De ajudar os outros De fazer bem Para os outros Isso se chama Amadurecer Quem que colocou Essas novas vontades Dentro de nós De onde elas Apareceram É Deus Que coloca elas Dentro de nós E assim A gente reza Para que Também Essas vontades Entrem Dentro dos nossos Filhos E a palavra É vontade A educação A definição De educação Não é Passar valores Para que os nossos Filhos Ajam de maneira Com aquilo Que a gente Acredita O objetivo Final Não é que eles Façam coisas boas Que eles Façam o bem O objetivo O final É despertar Neles a vontade De fazer o bem Isso é diferente Enquanto a gente Não despertar Neles a vontade De fazer coisa boa De estudar Torá De fazer Mitzvot De usar as forças Dele para o bem Para o bem deles Da família Do povo E da humanidade A gente não fez nada Pais que tem Como sonho Por exemplo Que o filho Seja um médico A única esperança Que ele tem É se o próprio filho Quiser ser médico Porque os pais Quererem isso Não vai mudar nada Você pode Tentar de tudo Colocar ele Na melhor escola Gastar Rios de dinheiro Com a educação Colocar regras Colocar limites Na vida dele Colocar prêmios Enquanto ele Não quiser Não tem esperança Ele não vai ser A pessoa faz O que ela tem Vontade de fazer É assim que É No final do dia A pessoa faz O que ela tem Vontade de fazer Então a função Do pai E da mãe É despertar Vontades Nas crianças Como fazer isso Primeiro Exemplo pessoal Se os pais Eles agem Eles fazem As mesvotas Eles estudam Torá Eles fazem o bem Com prazer E não prazer Assim da boca Pra fora Só pra mostrar Prazer de verdade Se esse é o prazer Verdadeiro Se é isso que Guia A vida dos pais Os filhos também Vão ter essa vontade Fora que a gente Tem que rezar bastante Que nem a gente já falou Fazer exemplo pessoal Colocar eles Em ambientes Cercado por amigos Por turma Por vizinhos Que compartilham Desses mesmos valores Isso também Cria vontade Ninguém gosta De fazer O que é diferente Ninguém gosta De ser o único Diferente E quando a gente Coloca os nossos filhos Em ambientes Que não compartilham Desses mesmos valores Para ele sair disso Será um sacrifício enorme Mesmo que ele Talvez queira um pouquinho Essa vontade Já vai ser abafada Pela vergonha De ser excluído Da turma Enquanto que o contrário Se a gente coloca ele Num ambiente Bom Que compartilhou Os mesmos valores A vontade dele Vai ser Também compartilhar Bons valores Então Esses três tripés A reza Pessoal dos pais O ambiente O exemplo pessoal De fazer O que a gente acredita Ser bom Com vontade Isso sim Vai chegar A atingir o objetivo De despertar Vontades Em nossos filhos Isso é a essência De Shavuot Despertar em nossos filhos A vontade De se conectar De estudar a Torá Muito obrigado Ihaq Sameach Os judeus Chegaram No monte de Sinai No primeiro dia Do mês de Sivan E a Torá Nos conta Vai ihan Sham Israel Pairou Lá o povo Judeu Negedahar Perante a montanha Quando você fala De um povo inteiro Em hebraico A linguagem Precisa ser Vai ihanu Plural Camparam A Torá fala Vai ihan Pairou Falando de um Povo Público Geral E se fala Só linguagem singular Então dizem Que em Hashem A unicidade De Hashem E tudo que nós fazemos Deus também faz Então ele também coloca Tefilim Pergunta ao Talmud O que está escrito No Tefilim dele Está escrito Quem é como A nação judeu Uma nação Um povo judeu Uma nação Só aqui na terra Então fala Então fala da grandeza Do povo judeu Diz o Baal Shem Tov Temos dois Tefilins Temos o Tefilim da mão E temos o Tefilim da cabeça E na Shem O que representa o Tefilim da mão E da cabeça O da mão Representa os judeus Simplórios Esses que são mais Na ação Rezam Fazer mitzvot Com simplicidade E com coração O da cabeça Representa os judeus Que estudam Torá Esses que se dedicam Mais a parte profunda Da Torá Que é a cabeça Só que ok A gente vê Que primeiro Se coloca o Tefilim da mão Porque O Baal Shem Tov Enfatizou A grandeza Das pessoas Que fazem as mitzvot Com a simplicidade Até a época dele Tinha essa divisão Entre esses Que são Eruditos Que estudam E tem um judeu simples O Baal Shem Tov Enfatizou Que tem uma vantagem Nos judeus Simplórios Tanto assim Que o Tefilim da mão É colocada Antes do Tefilim da cabeça Isso foi Na época Do Baal Shem Tov O aluno dele O Magui de Mezrit Tem Em nome dele Que ele disse Que A grandeza E o auge Onde que um judeu Tem que chegar É Que ele ame Um rachá Gamur Um perverso Completo Como um tzadigamur Como um justo Completo Que aqui É um degrau a mais No amor ao próximo O Baal Shem Tov Enfatizou Os judeus Simplórios Mas não necessariamente Os perversos O Magui de Mezrit Já falou Que tem que ter o amor Um só Que não tem diferença Entre perverso e justo E sim que somos Todos um só Porque é uma essência Estamos Todos Filhos de Hashem Que isso É o preparo Maior Para receber a Torah Que é A união Do povo E a gente Vivendo Nesse Vibe De estar Unido Isso nos faz Para receber a Torah Com alegria E interiorizar Isso dentro De nós Que seja Uma coisa Só com nós Porque na verdade Com isso a gente Tem Hashem Porque a Torah E Hashem É uma coisa Só E esse ano especial Shavuot É domingo e segunda Pós Shabbat Então são três dias De elevação Que a gente Sai desse mundo Material Mas o principal É para a gente Depois carregar isso Com nós Para o ano Todo Shabbat Shalom Shavuot Shavuot É a festa Que a gente Comemora A entrega Da Torah Mas afinal O que é A Torah A gente já Conhece A famosa Explicação Que diz Que a Torah Vem do verbo Ora'ah Que significa Orientação Ora'ah É o mesmo Shores É a mesma raiz O verbo Da palavra Morei e morá A gente costuma Chamar professor e professora Em hebraico De morei e morá Só que na verdade Muito mais que professores Eles são Orientadores Então se a gente Então se a gente For ver As palavras A gente vai ver Como está tudo parecido Torah More Morá Ora'ah Então a Torah É a nossa Orientação De vida Mas eu queria Agregar Mais uma explicação Que ela é um pouco Mais profunda E essa explicação Será um divisor De águas Para a gente Torah É Dvar Hashem Torah É a palavra De Hashem E por que a gente Precisa Dessa explicação Porque Orientações Vários povos Têm Várias Civilizações Várias culturas Cada um tem Sua orientação Cada um tem Seu guia Mas Dvar Hashem Que significa A palavra de Hashem A orientação Divina Somente nós Temos Nossos antepassados Presenciaram A entrega Da Torah No Har Sinai No Monte Sinai Vendo Escutando Hashem Falando Os dez Mandamentos Torah É a palavra De Hashem Dessa Maneira Com essa Explicação Mais profunda A gente Chega Para Shavuot De maneira Muito mais Preparada Para receber E renovar Outra vez A nossa Conexão Com Hashem E a entrega Da Torah Porque A festa Que a gente Comemora Da entrega Da Torah Se chama Shavuot Que significa Semanas Não podia Ser chamada De Hagmatan Torah A festa Da entrega Da Torah O que Que tem Atrás Do nome Shavuot Que significa Semanas Que tem De tão Importante Para essa Ser chamada Ser chamada Tornada Semanas Semanas Que a gente Que a gente Tem a Contagem Do Omer Que são 49 dias Depois da saída Do Egito Ou seja Para receber A Torah Existe Uma introdução Existe Um processo Nas nossas vidas Antes do propósito Antes do objetivo Existe também Um processo Vamos valorizar O processo E a nossa jornada Hag Samer Existe Em Suen Existe Existe Em Em Existe Existe Existe